Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Isso. Ah, estão posicionados? Por mim pode ir, só não vai cair, Tetech. Bora, bora. Estamos aqui rodando de novo aqui, Tetech voltou, então vamos aqui no D. Uhum. L. Quero deixar constado que eu estou com o Facecam em homenagem ao Degeno Gustavo, só não estou careca. Uau! Nós dois estamos. Estou careca também. Tá. O que, no Zé Pequeno? É. Os carecas são o Zé Grande, cara, tá maluco? Tá bom. Obrigado, sou o Cipó, ok, mas ativa aí logo. Pronto, ativado. Tá tocando a música? Tá. Eu não estou vendo não. Ah, eu estou vendo, estou vendo. Está vendo aqui do meu lado? Peguei. Peguei. Aqui de novo. Vou pegar de novo. Peguei também. Está lá para baixo. Tetech. Peguei. Já passou por mim já. Agora é comigo. Agora é comigo. Vai, vai, vai. Peguei. Embaixo, embaixo do banco. Um túnel eu acho. Não. Você conseguiu? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Ai meu Deus, não desapareça não. Vai, piranha. 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 Sobe, sobe, sobe. Peguei, peguei, peguei. Ai. Foi para Guilherme. Foi, foi. Nossa, velho. Teve uma piranha me batendo. Vai, piranha. Vai, piranha. Pronto. Calma, calma, calma. Always run. Iiii. 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 Apagou. É assim mesmo. Erro. Não é assim mesmo? Vamos ver se é assim mesmo. Iiii. Iiii. Para. Ah, mano. Pelo que eu lembro, não era para acontecer isso. E por que diabo apagou? Tinha alguém que chegar perto, não era? Mas eu cheguei aqui. Eu e o... Aqui é a Misty. É só refazer de novo então, né? É só refazer. Ah, mas... Ah. Não, não mata o zumbi não. Vamos ver se vai acender. Deixa ele ir para cá. Não está acendendo lá. Não vai lá. Não pega o cabum. Não pega o cabum. Não, escuta. Escuta, escuta. Para acender tinha que estar rolando as bolinhas. As bolinhas indo para o zumbi. Mas não tem bolinha indo para o zumbi. Como é que vai acender? Ah, então... Vamos voltar para lá. Só que agora, né? Não pega o cabum. Só que agora... O que? Isso é inédito, hein? Aí, estou preso. Você vê o que o easter egg faz, né? Já, já vai indo lá para a posição. Estou indo lá, já. Estou indo lá, já. Poxa, mas isso nunca aconteceu comigo. Com vocês já, alguma vez? Durante o... A tentativa do easter egg? Nunca. Já pode acionar as letras ou não? Olha, meio arriscado em meio de round. Mas se você quiser ir, pode. Tem uns crawlers rodando aí, ó. Ah, então vai. Faz logo. O Kenneth vai pro céu. Estou subindo aí. Estou subindo aí. Estou subindo aí. Porrinha dá para ir. Até aí eu ainda não cheguei ainda na posição. Bom, eu estou aqui na posição. Eu também. Tá, então vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 L. D. L. Tem. 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 Espero que sim. Puta merda. G. Ih, era a luz mesmo. O Toph tá falando. Ué, cadê? Speed cola. Rápido, rápido, rápido. Speed cola, rápido. Vai, 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 vai. Eu caí. Pura da merda. Ah, mano. Como você caiu? Eu caí. Olha o Charlie. Olha o Charlie ali. Caralho. Vai, vai. Cadê? Cadê? Tem que fazer uma porra. Tem que de novo. Sério? É. Como é que eu caí ali, mano? Essa porra dessa luz, desse flash na minha cara. Que flash, meu filho? O flash da câmera tá na minha cara. O que tá fazendo com a careca lá, porra? Vou até comprar uma caixa aqui, velho. Pera aí. Só de raiva. Ah, não, não, não. Para, 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 para. Eu vi o Mark II, velho. Ah, vou emocionar aí, vou emocionar. D. Eu não entendi que eu caí tem a ver com finalizar a parada, mas enfim. D, L, G. Não, é que a luz precisa que alguém todo momento pegue nela, entendeu? Senão, do Maxis você vai ver que também é assim. Só que do Maxis é um pouquinho mais complicado, cara. Ó, do Maxis eu nunca fiz nenhum esteroide. Nunca fiz, então eu vou ter que te ensinar na hora lá. E quem for ficar no celeiro, no caso provavelmente será o Kenneth, vai ter que tirar com os zumbis. A hora, hein? Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Aí no Revive. Peguei, vai lá. Vem em baixo. Peguei. Peguei, peguei. Opa, peguei. Eu já vou pra cima do banco já, hein? Acho que tá embaixo do banco, embaixo do túnel, tá no túnel. Aí o túnel, o túnel, o túnel. Aí a luzinha, vai piscar, vai piscar. Pega lá então, Munginho. Peguei, peguei, peguei. Aqui ó. Aí é isso aí, TGN. Isso. Tô perdido, tô perdido. Peguei. Foi pra parada, foi pra parada já. Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo. Vem, vem, vai piscar, vai piscar. A porta. Tô perdido, caralho. Tô chegando. Não apaga, por favor. Que isso aqui... Agora deu, agora deu. Tá no cristal, ué. Piranha. Vai, TGN, vai, TGN. Vambora. Vai piranha, vai piranha. Vai piranha. Vamos todos se iranhar. Vai piranha. Piranha, cara, que ciranha. Vai piranha. Eu realmente não gostaria de ter visto uma cena dessa, mas tudo bem. Cara, é cacã. Cara, é cacã. Todo mundo tá com a... Todo mundo quer se apagar por sua culpa, Charlie. Mas por que que vai apagar? Só tinha um zumbi. Eu acordei três horas da tarde com uma baita dor de cabeça pra ouvir dois caras tapando a cozinha de um estereg. Aí. Não. Opa. Tô afi tá boladão falando. Spawn trap. Spawn trap. Spawn trap. Vai nascer. Tá funcionando. Vai chupar trap o baralho. Já deu? Não. Não, meu filho. E é você quem vai ouvir se der certo ou não. Agora deu, deu, deu. Deu mesmo? Bora, bora, bora. Aciona, aciona aí, aciona aí. Calma, chama, chama. Peraí, dá licença, alguém tem uma bunda branca aqui. Hum. Vamo lá aí, ó. Um, dois, três. Pronto. Corre. Vai, quero ver alguém imitando a guarda. Quero ver o que ele te achando de primeiro, hein. Quero ver achando de primeiro. Puta merda. Não tá liberado aqui o corpo, velho. Quer dizer... Era pra ter ali? Eu não tô vendo nem... Não, não, não. Tá liberado uma entrada ali. Ok. Vai, vai, vai. Não encontrei nada. Mudinho, se divide. Vamo lá, ó. Tem a sala do... Opa. O Rusman? Não, Samuel. Tô na... Tô na bruxa, tô na bruxa. Ah, eu não encontrei. Ih, vou morrer. Tomara que morra mesmo. Nossa, me ajuda! Joga o Mochi, caramba. Joga! Peraí. Ah, gente, eu não quero ficar fazendo uma cumba com o Leroy de novo, não. Então, trate de achar esse cor. Isso... Isso não te pertence mais. Já era. Não achou até agora. Não, otimismo, otimismo. Vamo lá. Vamo achar. Ai, carai! Eu prometo que vou dar a minha vida. Aqui, miste, miste! Vem cá! Seleciona, seleciona, seleciona! Puta! Nada! Aaaaah! Pelo menos a gente já sabe com quem tá, não é? Quem achou três, não foi? Não, é aleatório. Peraí, peraí, peraí. Segurei, segurei, segurei. Ahn... A gente pode abrir isso daqui, ó? Pode. Essas tralhas? É, essas tralhas aqui, ó. É, você pode entrar pelo celeiro e abrir. É que eu tô aqui... Na hora eu tava sem grana. Por mais ridículo que isso pareça. Cabum. Cadê? Dá um doce pro... Pra trás daqui, pra ele fazer o... Não, eu já abri aqui, ó. Já abri, já abri. Peraí, vou dar um doce pra ele. Não precisa, eu já abri. Já abri o quê, meu amigo? Tá bagaço, tá aberta. Já abri pro celeiro. É doce pra transformar o cabum, meu. Cadê o doce? Ah, o doce. Cadê a praga do doce? Ah, tá. Opa, cabum, não. Sai fora. Não, não, não. Vou aí transformar no doce, se der tempo. Vai dar tempo. Tá piscando, tá piscando. Ah, já era. Tem zumbi vindo também. Meu Deus. Vamos ter que ir na round então. Não, não, vamos no banco aqui. Vamos no banco, vamos no banco. Segura esse aí, segura esse aí, segura, segura. Aqui, Max. Saiu aqui, aqui. Peguei. Vambora. Chama, chama, chama. Chama as piranha. Chama as piranha. Que piranha aqui, ó. Pão de steel. Foda-se. Vem. Pronto. Vai lá. Corre. Eu vou pro celeiro. Alguém pula lá. Você vai lá, Kenneth. Tá aberto. Vai por aí. Eu tô indo lá. Eu vou pra pibetar aqui. Tá bom, eu tô em Osasco. Deixa eu ver se eu acho algum corpo aqui. Nossa. Aqui geralmente tem muito. Então é capaz de eu achar. É abertado também. Eu acho que não tem nada. Muito bandido. Caramba, nada até agora. É nada? Ahn... Era pra ter um corpo aqui. Era pra ter vários corpos, meu filho. Porra. Vagabundo, morri. Ixi. Ih, não é hoje não, neguinho. É morrer o quê? Hoje sim, é hoje sim. Ué, muito zumbi aqui, pô. Ah, já. Encontrou algum corpo? Alguém? Não, eu tô procurando aqui. Não tô conseguindo achar, não. E acabou. Pô, isso significa que o Leroy não morre nunca, né? Porque ele tá vivo até agora. Founded Finite, né? É. Aqui é o Rosamund, Rosamund. Meu Deus. Olha esse preto. Ah, eu não encontrei. O maldito preto. Obrigado. Vou lá no banco, hein. Vou lá no banco pra fazer a parada. Calma aí que eu tô sem doce. Será que o doce ficou lá? Onde eu caí? Ah, é? Ficou. Ficou no round infinito. Não. Ficou onde eu caí, cara. Essa é boa. Essa é boa. É igual qualquer peça, pô. Já botei dinheiro aqui. Não, eu tô sem doce. Cadê o doce? Tá na casa do baralho. Eu caí aonde? Caí aqui. Eu tô sem doce. Pô, eu acordei sete horas da manhã pra isso, mano. Paralho. É, sangue de zumbi. Sabe o que enche a terra? Alguém pegou o doce aí, cara. Eu não peguei, não. Não tô chegando, não. Não tô chegando, não. Eu pego lá. Ah, achei, achei, achei. Pô, velho, surdo, cego, mudo, puta merda. Tá, mas alguém tem galvanão ou não? Eu tenho, eu tenho. Como é que tu acha que a gente vai parar? Bate nele, bate nele, bate nele. Eu tô aqui no punk, meu amigo. Como é que tu quer que eu bata nele? Mas o Leroy tá preso. Olha o zumbi aqui, cara. Alguém segura o zumbi aqui. Cadê o zumbi? Me segura, pode deixar. É. Daí. Olha lá. Cadê o Leroy? Desceu, filha da mãe. Traz o Leroy pra cá, Mugin. Bota mais dinheiro, você vai subir. Vai piscar, vai piscar. Tá piscando. Dá o doce pra ele. Olha lá, vai o baracaduco de remiro aí, ó. Pega, 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 pega. Vou lá pegar, vou lá pegar o doce. Se eu conseguir a tempo. Ah, mano, vim aqui à toa, hoje a gente é colaborativo, hein? Ué? Só que não. Quem tá com o zumbi? Sou eu. Aqui, o Leroy, trouxe ele. Vem cá fazer a macumba, agora ele vem correndo. Só falta vir um kabum, só porque é eu. Não faça um kabum, Leroy, por favor, vou até ficar aqui. Para de cantar a bamba, ver ele cantar a bamba. Que grande! De onde que foi isso? Ah, foi do... Teus parceiros, Jasper. Jasper. Não, isso daí não foi do... Eu roubaro o meu dinheiro, roubaram o meu dinheiro, hein? Do Rolto 50, na Derrissi. Ah, do pênalti foi também, pênalti. Foi do pênalti, né, esse baragari que eu te remiro lá, não sei. Peguei o doce. Chama. Aí. Vem. Vai lá de novo, vou até fazer um vai piranha aqui para ver se ele vai. Vai piranha, vai piranha, transforma o drop, vai piranha. Puta merda. Essa aí é a sua orucubaca? Já sei, eu vou tentar sentar de cabeça para baixo da próxima. Puta merda. Talvez isso funcione, ó. Minha última grana. Vem, TG, vem. Dá para fazer com o double points ainda. Vai, sai da frente, Léo. Aí, ele está preso aqui, ó. Não consegue deixar passar, ó. Aí, ó. Caramba, é tão gordo. Vai, gordo que... Ih, sumiu. Vai, chama. Chama. Agora, todo mundo, vai ao mudinho, Charlie Kenneth, a sintonia do senta para baixo. Vai, vagabunda. Vai, piranha. Vai, prostituta. Senta, 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 senta de cabeça para baixo. Puta merda. Vou pegar. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem disso. Não é esse. Não é esse. Segura aqui, me segura. Eu vou lá comprar duas. Eu vou lá comprar duas. Eu vou lá comprar duas. Eu vou lá, eu estou indo. Mas você falou que estava sem dinheiro? Eu deixei ele preso. Aí, aqui eu estou preso, mudinho. Olha para mim, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Deixa ele estar ali embaixo da boia. Ai, ai, ele não quer deixar eu passar. Caramba, meu. Eu estou resistindo. Comprei, comprei dois. Comprei dois. Estou voltando. Ele está lento, Charlie. Você deixou ele lento. Ah, é. Esqueci. Cadê? Cadê a grana? Está vindo, não. Alguém bota aí, porque eu não consigo botar, não. Óbvio, né? Olha a sua grana, meu filho. Pronto, coloquei. Tá, cadê? Vai, agora tem que vir, ó. Vai, Kenneth. Invoca aí o Shangri-La. Senta, senta, senta. Senta de cabeça para baixo. Vai piranha, vai piranha. Vamos todos devagar. Vai piranha, puta. Ó a piranha. Vai ser no próximo, vai ser no próximo. A falta de paperwork envolvido no processo é... Eu realmente não estou acreditando que estou ouvindo tudo isso. Pô, tem uma porra de um flash na minha cara. Ó, Kenneth, canta vai piranha para a gente. Pode ajudar. Quê? Não. Canta vai piranha para a gente, Kenneth. Por favor, canta vai piranha. Que peito gostoso é isso, ninguém? Isso. Peito? Tá inchado, maluco. Paralho. O que era essa mulher? Peito? Até agora. Vai piranha, vai piranha. Vamos todos piranha. Alacoco, alacoco, alacoco. 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 Aê, alacoco. Alacoco, alacoco, ó. Alô o coco, ó. Alô o coco, ó. Alô o coco ralado, caralho. Agora é o ralacoco, que é o funk do ralacoco agora para o Leroy para funcionar isso aqui. Agora vamos bloco nessa piranha. Pronto, ó, o ativão. Valeu, falou, só eu vou para o caudinho. Tá maluco? Só eu vou para o ralinho. O funk doou. O funk doou. Vai, 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 vai. Pronto. Ó, o zumbi morreu na minha frente. Ó, o Russman. Ó, ó, eu aqui, ó. Espero encontrar. Ó, não encontrei nada. Ó, Malton, ó. Malton Johnson. Vai lá no junger. Vai lá no junger alguém. Tô indo. Celeiro. Vamos lá, não fica a parada não. Pô, não era para abrir essa parada aqui que a gente queria abrir? Já tá aberto, só que lá dentro. É, só que eu não achei corpo da última vez. Tô dando uma olhada lá de novo. Vamos procurar, hein, louco. Aqui é do Samuel, no cantinho. Eu não sabia que ele ficava aqui. Agora, agora. Ah, puta. Falta um, falta um. Falta um. Putz. O problema é saber onde é que tá. Aqui no celeiro eu não consegui achar não, hein. Vai, gente, falta pouco. Rápido. Ai, meu curro. Rápido, rápido. Encontra. É surepa de... Tá bom, deixa a surepa pra depois. Desenconta. Ai, vai travar, eu vou cair. Travou meu jogo. É, travou o frame aqui. É. Alguém viu do Malton? Rápido, rápido, gente. Não vi, não. Encontra o corpo, Kenneth. Vai, você que é um puta. Ah, puta merda. Putz. 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 Eu ia morrer feio aqui. Ah, lá vai. Outro rala coco, ó. De novo. Vamos ver a round aí de battle logo. Ah, aqui. Eu vou ralar o coco. É mais fácil. Tá, então já pega. Porra, é verde isso aqui. Tem um negócio verde aqui, ó. 115. Isso responde muita coisa. Vem, já botei dinheiro aqui. Quem tá com doce? Aí, cadê o Leroy? Eu. Vai, o rala coco é o sucesso, hein. Mas eu preciso que... Eu preciso que seja em sintonia, cara. Só eu cantei, poxa. Até você, Kenneth. Vai, ao menos uma vez na vida. Não revela o rosto, mas canta. Um, dois, três. Rala coco. 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 Putz. Putz. Ah, não. Ah, eu cansei. Vai, vamos pegar essa aqui. Putz. Pronto. Imitou. Ralei o coco. Ah, veio um insta-kill aqui. No zumbi que matou. Usa o doce. Usa o doce. Usa o doce. Rala o coco. Usa o insta-kill. Cadê, 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 cadê? Peguei o doce já. Cadê o... Cadê o Neroi? Rábido, corre. Tá piscando, hein. Cadê o gigante? Tá piscando. Cadê o gigante? Vai piscar. Ah, eu chamo o coco. Ah, agora que ele chega. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai vir outra coisa. Vai vir outra coisa. É só dar facada no zumbi que aumenta a chance. Ui, pegou o Camu. Não era pra eu ter pego o Camu, mas fazer o que? Que ralacou. Eu sei, estou bem fedido. Nossa. Udinho. Oi. Pô, nenhum drop, caramba? Nenhum drop. É, não rala coco. Vai passar o round e ninguém ralou o coco ainda. Não pega não, tô com doce, tô com doce, tô com doce. Dá uma facada nele, me ajuda. Tô segurando o zumbi, vai lá. Eu sei, tem que vir Max. Quênate, por favor, canta pra vir. Rala coco, rala coco. Mataram o zumbi, caralho. Rala coco, vai quênate, canta. Rala coco, rala coco. Aê! Chama, chama, chama. O Quênate lá pro inferno. Rala coco, rala coco, rala coco. Mas o Quênate não cantou, se a gente não conseguir... Tá cara errado, na cara pro chão, tá cara. Ai, eu toquei errado? Onde é que eu toquei? Cadê? Ah, acho que dá, né, mesmo assim. Vamos tentar. Ah, moleque. Esse é o famoso, esse é o tal do rala coco. Caramba, tá até demorando. Tô indo pro jegue, tô indo pro jegue, tô indo pro jegue. É, se dividem. Vamo se dividir. Pô, mas quais são os locais? É por aqui mesmo, pô. É tudo aqui naquilo. Eu esqueci de ver um vídeo gringo pra ensinar isso. Opa, achei um corpo aqui, hein. Joga Monk. Ah, não, é pra pegar o pisador. Joga Monk? Tô jogando. Joga Monk, por favor. Ok. E acha o corpo. Ó, o Russman. Vamo ver. Vamo ver se eu acho em mim mesmo. Ai, que saco, mano. Ele não tá em conta. Esse Russman, filha da puta, hein. Tinha que ser. Pois é. Malta o Johnson, Malta o Johnson, Malta o Johnson. Não, não, não. Eu não tô achando. Nada, 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 nada. Nada? Ui! Ih, eu acho que eu vou me ferir. E a Misty e o Samuel? Onde é que ficam os outros corpos, cara? Dentro das casas eles não ficam não, né? É, tão nas Shadows of Evil. Vai lá procurar. É, tá. Tô lá já. Tô no BO3 jogando easter egg. Salvei o Weasel. Salvei o Weasel. Não! Não! Aí dá, pô. Eu tô falando. O Kenneth tem que cantar, velho. Se não cantar a gente não vai conseguir encontrar. Vai lá o Krugman. Afinal eu achei o Samuel, mas ele não tinha nada. Você prefere ralar o Coco ou ralar o Oco? Paralho. O que você prefere o Kenneth? Sabe o que tá vindo na minha cabeça? Shangri-La, cara. É isso que tá vindo na minha cabeça. Não, 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 não. Para, para, para. Pega o doce aí. Pega o doce. Se prepara. Deixa que eu ralo o doce. Ou quer dizer, ralo o Coco.